Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas da Mugnos IT E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever Se você curtiu o vídeo apenas, claro, não deixe de dar um like E colocar nos comentários se você tem sugestões, dicas de conteúdo e assim por diante Este é um canal onde a gente coloca muito conteúdo sobre cloud E também outras finalidades, outras coisas que envolvem o mundo cloud Automação, script, enfim, muitas outras coisas Galera, algo que acontece às vezes e algumas pessoas perguntam Como eu conecto em uma EC2 Linux sem utilizar chaves? Como que você faz isso? Quando a gente fala de Windows, você coloca a sua key para a WS Você dá a sua key privada e ela te retorna uma senha do Administrator E você loga por RDP utilizando esse Administrator Agora o SSH é diferente Quando você precisa conectar por SSH a um servidor Linux Na verdade você precisa informar essa sua chave privada Isso daí, saiba que é extremamente seguro É muito seguro você ter isso daí É uma boa prática você manter com isso A não ser que você tenha um sistema de gerenciamento de usuários Melhor do que você manter uma chave Porque através da chave não existe brute force que vai quebrar e vai conseguir acessar Agora através de senha existem alternativas que através de dicionário, brute force Eles vão conseguir quebrar sua senha Ainda mais se você não monitorar isso daí Enfim, mas se você quiser e você sabe Ok, responsabilidade minha Eu quero acessar através de uma senha Ou eu vou ter uma senha que eu vou trocar Enfim, como que eu faço isso daí? Bom, antes de eu falar como que você faz isso daí Tem até uma possibilidade de você conectar com senha e também com chave Isso é através de colocar um passphrase na chave Mas ainda assim você sempre vai precisar da chave Mas a ideia aqui é mostrar outra coisa Então primeiro de tudo eu estou com um servidor aqui Que eu já estou conectado nele Porém eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir uma nova conexão nele Para vocês verem que não está batizado não Aqui ó, se eu tentar conectar no servidor Ele vai pedir qual que é o usuário Essa é uma Amazon Linux Então é um usuário que eu tenha um EC2 user Mas olha só, ele obriga Ele fala que não é suportado o método através de senha Então ok, morreu Como que eu faço então para conseguir fazer ele funcionar? Bom, primeiro de tudo eu preciso ser root nessa máquina Eu vou ter que entrar no arquivo de configuração Espera aí que não está no padrão brasileiro Meu teclado diferente Esse etc SSH Dentro do SSH tem um arquivo chamado SSH de config Que é o arquivo que você vai ter que conectar Então eu já vou até conectar nele Vi Aqui você vai ter que procurar por root login Tem duas coisas Se você quiser conectar pelo root Não é uma boa Mas se você quiser conectar pelo root Você vai ter que desatirar essa opção Tirar o comentário Isso quer dizer que ele permite você conectar diretamente com o root Mas a ideia aqui ainda não é essa A ideia é permitir autentificar através de senhas Então aqui tem uma opção que se chama Pass Password Authentication Ou seja, autenticação por senha Yes Porém, isso aqui está comentado Logo abaixo, olha que tem Password Authentication No Então quer dizer que ele é não Então eu vou comentar isso daqui Vou apagar esse daqui E vou salvar Então agora ficou Password Authentication Igual a Yes Legal Eu preciso também fazer um restart do meu serviço de SSH Pronto Agora que eu fiz um restart Que não gera indisponibilidade nenhuma Indiferente se for produção ou não Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o meu put Deixa eu ver se eu ainda tenho o IP Na minha conexão Não tenho mais o IP aqui comigo Então eu vou copiar o meu IP Vou abrir novamente o put Vou colar o IP Ele vai pedir usuário Olha só, ele pediu a senha Mas qual é a senha? Não sei Porque eu não coloquei essa senha Aí vem o momento de você colocar uma senha Para o usuário Agora eu coloquei uma senha Ele até reclamou Falou que é uma senha muito simples Mas ok Vou mantê-la Agora eu vou tentar colocar essa senha aqui Eu acho que eu digitei errado Vou clicar no botão direito Vou dar um restart nesse terminal Vamos ver se agora vai Aí, coloquei Pronto Conectei Agora eu não sou obrigado a conectar com a chave Isso quer dizer que a chave vai parar de funcionar? Não Isso não quer dizer isso Sabe por quê? Porque a chave está dentro do arquivo Do diretório .ssh Está vendo aqui? Authorizer keys Dentro de Authorizer keys Tem a chave autorizada Que é a chave do Douglas A chave só vai parar de funcionar Se eu entrar nesse arquivo E eu deletar essa linha Da mesma forma que eu posso vir nesse arquivo E adicionar uma outra chave Dessa forma uma outra pessoa consegue acessar Mas isso aí é assunto para outro momento Para outro vídeo Tá bom? Então é isso daí E até o próximo vídeo